Trouxe a Ju aqui, tirei ela dos bastidores hoje, gente, porque ela só fica aí respondendo vocês, cuidando do YouTube, do Interest. Agora, a Ju está aqui de modelete comigo, morrendo de vergonha. Trouxe ela pra mostrar pra vocês duas propostas com essa calça, não só pelo estilo diferente, porque a Ju é bem mais jovem que eu, então ela curte muito esse estilo, ela sempre vende calça pantalona ou wide-legged com tênis, porque ela gosta muito dessa proposta. Fiz aqui uma combinação com o tropezinho, na sua paleta de cores, né, Ju, que a Ju é trabalhada no preto, cores neutras. Então, o que ficou bem a carinha dela, com o tênisinho no pé, Ju, tem quantos de altura? 1,65. Quase 1,66. Quase 1,66, deixou claro pra mim que ainda está em crescimento, enquanto eu já estou em fase de encolhimento. E aí, meninas, vou mostrar pra vocês o que eu tô com aquele meu mega saltão. Então, ó, eu que sou bem pequenininha, que tem 1,58 pra quem é nova por aí, que sempre tem gente chegando todo dia, sejam muito bem-vindas. Olha a diferença de eu e Ju com tênis. Mas a minha proposta... Então, eu tirei o meu salto aqui, mas é pra mostrar pra quem é nova por aí, que sempre tem gente chegando, né? Aliás, sejam todas muito bem-vindas. Eu tenho 1,58, então Ju 1,66. Ela tá com tênis, eu teria que fazer a barra ou usar esse mega saltão. Mas uma proposta do meu look é que é um look mais arrumado, pra uma mulher que tem um estilo mais clássico, ou pra quem quer usar um look trabalho, né, um office look, vai colocar um blazer aqui, vai ficar super bacana. O blazer pode vir nos tons de branco, de preto, ou até mesmo uma jaquetinha jeans que comporta aqui e no da Ju também. Vamos dar uma pegadinha pelas vezes, como se está, gatinha. E é isso aí, meninas. Obrigada pela participação ilustre, Ju. Fala assim, venha mais vezes, Ju, a gente adorou. Pode escrever aí, gente, que ela mesma é quem responde. E aí E aí E aí E aí